Senhoras e senhores deputados, serve a presente declaração política para manifestar a mais profunda indignação dos verdes face à confirmação do aumento do preço dos transportes numa média de 15% a ser aplicado já no próximo mês de agosto. O Governo, coisa que será debatida amanhã, anunciou um imposto extraordinário que corta aos portugueses 50% do subsídio de Natal. Prepara-se agora o Governo para mais anúncios diversos, para cortar mais os outros 50% e mais a parte correspondente ao salário mínimo que não seria tributada e muito mais que se está ainda para saber exatamente o quê. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma família de quatro pessoas, imaginemos, dois adultos e dois jovens com o L123, que é o passo mais usado aqui na área da Grande Lisboa, poderá vir a pagar mais 300 euros anuais com este aumento dos transportes. E é bom recordar que os transportes já tinham aumentado no início deste ano, 3,5% os espaços sociais e 4,5% os restantes títulos de transporte. Ora, face à situação que se vive atualmente no país, isto é absolutamente cruel. Diz-se, como de resto, já aqui ouvimos nestes debates que precederam esta intervenção, que é preciso suportar os buracos financeiros das empresas. Senhoras e senhores deputados, especialmente do PSD e do CDS, nem que os títulos de transporte aumentassem mais de 300% ou por aí fora, não tapavam estes buracos financeiros, onde eles existem. É bom que sejamos sérios nesta discussão, porque chega de demagogia também nesta área, senhores deputados, do PSD e do CDS, como se este aumento dos transportes viesse a saldar a dívida das empresas, e os senhores sabem que não é nada disso que está em causa. Isto é um ataque, um roubo descarado ao bolso dos portugueses. E os senhores têm que assumir isso, e têm que assumir a verdadeira razão, que tem lá bem ao fundo o nome de privatização. Ora bem, enquanto, senhoras e senhores deputados, enquanto o Estado financiar lucros e dividendos de empresas privadas de transportes, como por exemplo a Fertagos, que nem sequer integra o passo social, isto vai mal. Enquanto o desmembramento de empresas de transportes, como aconteceu com a CP, tiver lugar com consequências da oneração do seu funcionamento, de criação de cargos e de outras mordomias associadas, isto vai muito mal. Enquanto o investimento das empresas públicas de transportes se caracterizar pelo endividamento decorrente do subfinanciamento orçamental, isto vai muito mal. Enquanto se continuar a promover o afastamento dos passageiros dos transportes públicos, isso sim, a verdadeira base do financiamento e da sustentabilidade financeira dessas empresas, isto vai muito mal. E estas más políticas de preços e de oferta aos cidadãos, que na verdade é permanentemente em encerrar serviços, de que os cidadãos precisam, é evidente que o desincentivo à utilização do transporte coletivo está achado. E depois, claro, andamos todos a bradar aos céus sobre a sustentabilidade das empresas, quando o verdadeiro coração dessa sustentabilidade é permanentemente sujeito a verdadeiras machadadas. Senhoras e senhores deputados, para além disso, viemos a saber do problemático anúncio da revisão do conceito de serviço público, com o objetivo de encerramento de serviços de transportes. É tudo isto que nos garante que a verdadeira razão deste aumento, para além de outras questões, é satisfazer as empresas privadas de transportes que arrecadarão mais uns largos montantes e tornar as empresas públicas de transportes apetecíveis para a sua futura privatização. E os utentes cá estão, permanentemente a ser chamados a pagar estas más opções políticas. E é disto, de facto, os portugueses devem estar absolutamente fartos. Para além disso, temos aqui uma problemática de ordem ambiental extraordinariamente grave. É que andamos sempre a redar a prática dos discursos que são feitos. Nós temos aqui um problema de déficit energético e de um galope permanente no setor dos transportes relativamente à emissão de gases com efeito de estufa, que importa combater. Ora, o desincentivo à utilização do transporte público é justamente uma medida contrária a esse objetivo e isso é extraordinariamente problemático. Senhoras e senhores deputados, mesmo para terminar, os preços dos transportes, numa média de 15%, senhores deputados do PSD e do CDS, não está escrito no programa da Troika. Não está lá que os preços dos transportes vão aumentar esta brutalidade. Portanto, isto é uma medida que os senhores anunciaram agora. Isto não está escrito no programa da Troika. E é preciso que se diga que agora os senhores estão sempre a sustentar-se no programa da Troika para depois acrescentar umas belas coisas, belas aqui, entre aspas, no sentido depreciativo, naturalmente, não é? Para dizer que isto não somos nós, isto é a Troika. Não, isto não está assim no programa da Troika. Isto é demais, é absolutamente escandaloso e, repito, é um roubo descarado aos portugueses. Isto tem que ter um limite e nós precisamos saber qual é o limite.